Viver com o Propósito, o podcast. Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um podcast de propósito. Eu sou o Rafael Nassif e hoje nós temos um convidado, né Chico? O convidado de hoje é hiper especial, hiper especial. Eu confesso o seguinte, todos os convidados são mais ou menos normais. Vem aqui, sentam, falam e tal. Só que esse, além de sentar e conversar conosco, eu estou com medo, porque ele decifra tudo. Ele sabe tudo, então todas as mensagens assim, se eu faço isso aqui, já tem alguma coisa. Ele sabe o que vai acontecer e eu estou muito feliz de entrevistar ele aqui. Senhoras e senhores, autor, best-seller, palestrante, hiper conhecido aqui em Portugal e logo também no Brasil, porque está a lançar o livro dele no Brasil. O autor desse livro maravilhoso aqui, Torne-se um decifrador de pessoas, Alexandre Monteiro. Obrigado, meu querido. Obrigado, Leon. É um prazer de verdade tê-lo aqui, na nossa casa, aqui no Instituto Viver com Propósito. E olha só, o Alexandre é autor desse livro aqui, né? Torne-se um decifrador de pessoas, um super best-seller aqui em Portugal. Você vai em qualquer FNAC, qualquer Bertrand e tal, está lá o livro dele, como sempre, um dos mais vendidos. Foi lançado quando? Este aqui vai fazer agora dois anos em junho. Pois é, porque você tem um outro também. Sim, o outro mais antigo, que é o... Os segredos que o nosso corpo revela. Pois é, o capa branca e tal, né? Exato, no fundo é para criarmos uma trilogia, que é ler pessoas, interpretar pessoas, e o próximo influenciar pessoas. Ah, então vai ter o próximo. Vai ter o próximo, que sai este ano também. E esse aqui é decifrar as pessoas. É decifrar e interpretar. Ok. Porque o que acontece? Muitas vezes as pessoas associam o decifrar pessoas só aos sinais. Que é, tudo é o sinal, o sinal é isto, é isto, é isto. Mas nós não podemos ficar só pelo sinal, porque o sinal é um sintoma. Não é? Nós, imagina nós sermos médicos e saber só os sintomas, mas depois não sabemos... Interpretar. Interpretar. Quer dizer que o primeiro diz-nos quais são os sintomas, o segundo diz-nos os sintomas e o que é que os sintomas querem dizer. Ah, ok. Porque o decifrar pessoas não é só linguagem corporal, é muito mais do que isso, porque nós somos um ser multidisciplinar. Nós somos psicologia, nós somos antropologia, nós somos biologia, nós somos neurologia, nós somos química, somos energia, somos tudo isto. E saber só o sinal para decifrar pessoas é redutor. É raso, talvez, e talvez não dê a resposta toda. Não, agora deixa eu... Eu quero voltar aqui em algumas coisas, e a primeira pergunta que eu quero te fazer aqui, para a gente entrar nisso, e eu gosto muito de falar sobre propósitos, propósitos de vida, eu acredito que... Acredito não, hoje já existem imensos estudos que mostram quando uma pessoa tem um propósito, tanto na sua vida quanto dentro das organizações, ou o próprio colaborador entende o propósito da empresa, estudos mostram o quanto elas são mais felizes, sentem-se mais bem-estar e etc. E a minha pergunta, Alexandre, é qual é o seu propósito hoje? Propósito de vida, eu falo hoje porque eu acredito que ele pode mudar com o tempo, ou seja, nós somos pessoas que ao tempo vamos aprendendo, vamos evoluindo, mas para você, qual é o seu propósito hoje? O meu propósito é que as pessoas sejam mais felizes tendo melhores relações. No fundo é dar às pessoas aquilo que me ajudou a mim a ser feliz e a conquistar aquilo que eu tenho. Este é o meu propósito e retirar todo este conhecimento que muitas vezes é académico e muitas vezes até me acusam, os próprios académicos acusam. As pessoas não entendem isto, as pessoas não sabem aproveitar isto, as pessoas não sabem aproveitar as pessoas. Tu estás a dar conhecimento que não deves dar. E eu, quando aprendi isto, eu senti que isto poderia melhorar a minha vida. E ao aplicar isto na minha vida, melhorou a minha vida. E eu, ao sentir isto, eu agora quero partilhar com o maior número de pessoas. Não para académicos, mas para todas as pessoas. Mães, pais, filhos, engenheiros, arquitetos, pessoas cabeleireiras, pessoas que estão numa entrevista de trabalho. Porque este conhecimento é tão poderoso, tão poderoso e tão simples, não é fácil, tão simples que qualquer pessoa que aplique a algum deste conhecimento vai melhorar a vida dela. E eu quero melhorar a vida das pessoas. E é isso que você começou nisso. Isso era a pergunta que eu estava mesmo curioso para fazer, para saber o seguinte. Como é que você entrou nessa área? Por que você entrou nessa área? Ou seja, tipo, decifrar. Porque eu acho que teve uma leva aí, quando saiu aquela série Lie to Me, que muita gente já deve ter visto, que era fantástico. Ah, o gajo piscou o olho, ele é o assassino, aquela coisa toda e tal. Então provavelmente naquela época deve ter tido um bocado de jovem que deve ter entrado para essa área. Mas no seu caso, o que aconteceu para você despertar para essa área de decifrar, de ler as pessoas? Eu estou aqui com a mão, não sei o que isso significa. Eu brinquei um negócio da orelha ali. Já estás decifrado. É assim, eu decifro pessoas no minuto, no máximo. Tá, mas peraí, você olha para mim e decifra o quê? O que você está vendo aqui? Ah, vamos já. Vamos entrar nesse. Não, ainda é muito cedo. Ainda é muito cedo. Então volta lá. Nessa questão assim, porquê que você entrou nessa área? Quando é que você entrou? Ou seja, teve uma causa, alguma coisa que aconteceu? Sherlock Holmes. Há pessoas que querem ser astronautas, há pessoas que querem ser futebolistas. Eu, na altura, queria ser o Sherlock Holmes. E o Sherlock Holmes tinha aquela... Sensacional. Não é parte da psicologia, não é parte de ser detetivo. É quando ele olhava para as pessoas, nos sinais todos, ele conseguia perceber se a pessoa era isto, se era aquilo, se ia fazer isto, se não era aquilo. Não tão só através do gestozinho, mas tudo. O cheiro. Se a pessoa cheirava a tabaco, o que é que ia dizer? Que tabaco é que era? Depois tinha o sapato gasto, o que é que era? Se era isto? É sensacional mesmo. Fiquei fascinado. E então, ao ficar fascinado, eu quis procurar conhecimento. Só que não havia muito conhecimento. Pois. Uma questão é saber que o Sherlock Holmes é ficção, tal como o Light Meat também é ficção. Apesar dos sinais serem os certos, só aquele sinal não serve para mais nada, é só mesmo... O sinal é bom, mas depois todo o resto é ficção. E então, saber que o Sherlock Holmes é uma personagem de ficção, acredito. Ok, não posso ser um Sherlock Holmes porque isto é ficção. Mas depois há uma altura que eu descubro que o Sherlock Holmes existia na vida real. Que era um professor do Conan Doyle, que escreveu o Sherlock Holmes, que fazia isso. Era um professor de medicina. E então, ao descobrir isso, eu dizia Ok, isto é possível. Então começa a ler, 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 porque na minha altura não havia internet, não havia YouTubes, não havia Instagrams, não havia nada disso, só havia livros. E então, em Portugal, o conhecimento aqui era reduzido. Havia quase nada. Nessa área, sim. Nessa área. Então procurar livros, 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 mas muito básico. E então fica sempre aqui a paixão. Mas sempre com esta predisposição para decifrar pessoas. Olha só. Sempre conseguia ter esta intuição, ou porquilo que lia do Sherlock Holmes, porque dizem lá muitas coisas que ele diz, na vida normal nós também podemos utilizar. E então, mesmo na universidade, eu dizia Olha, isto, isto, isto. E na altura era engraçado, pensavam que eu era bruxo. As pessoas ainda pensavam que era bruxaria. Ah, porque você já meio que decifrava a pessoa e a pessoa já assustava, por quê? É. É, a pessoa dizia. Mas isso era livro de quê? É caso forense, essas coisas. Eu não sei, nem saberia procurar. Hoje, existe algum curso disso? Existe um curso que provavelmente... Agora sim. Agora já existe. Na universidade existe? Não, na universidade não existe. E continua a não existir. O que é que eu faço? Depois de ir à procura de especialistas mundiais sobre linguagem corporal. Chego na linguagem corporal e digo Ok, não é só isto. Não é só linguagem corporal. Depois vou para a psicologia. Não é só isto. Vou para a antropologia. Não é só isto. Vou para a neuro... Agora mais recente, para a neurobiologia ou neuroquímica. Não é só isto. E depois começo a juntar-se assim. Mas isto é muito confuso. Porque é muita coisa. Pois. E é muito complexo. Muito académico. Muita informação. E depois conheço o mundo novo, que é o mundo da espionagem. Uau. Exato. Uau. É que é brutal. O que é que faz o mundo da espionagem? Quando eu conecto com esse mundo, reparo que eles retiram tudo o que é útil do mundo académico e utilizam já. Conseguem aplicar de forma simples. Então aí é que se me dá o clique. Ok, é aqui que eu tenho que aprender tudo. E é aqui que eu vou à procura de ex-agente do FPI, da CIA, da Mossad, do MI6. Você foi atrás de cursos e de formações. Cursos de formação, mentoria, acompanhamento. Ainda hoje tenho. Ainda hoje tenho. Olha só. Mesmo a nível de networking mundial, eu tenho este acompanhamento de especialistas mundiais. Sim, sim, sim. Mesmo para saber o que é que está a passar no mundo, o que é que está, como é que nos estão a manipular, como é que nos estão a sugestionar, o que é que vai acontecer. É assustador. Assustador é no sentido que o quão nós somos sugestionáveis e manipuláveis. Pois é. É quanto mais aprendes, mais sentes, podes ser influenciado por qualquer pessoa. É muito, não é? E as marcas, as grandes marcas todas sabem. Essas coisas... Marcas, política, estratégias mundiais, no dia-a-dia. E depois é gira. Tu pegares nisso, as pessoas dizem, ok, isso só funciona para coisas grandes. Mas é bom, é que funciona para coisas pequeninas. Pois. A roupa, qualquer coisa, tudo que nós temos aqui. E até técnicas mentais, até técnicas para tu conseguires fazer com que a pessoa faça aquilo que tu queres que ela faça, pensando o que é ela a fazê-lo. Nossa. E tudo isto junto, desde linguagem corporal, desde psicologia, desde influência, desde perfis comportamentais ou profile, tu sabendo isto tudo, facilmente consegues perceber como é que o teu cérebro funciona. E depois, isto é quase como entrar no cérebro da pessoa, descodificar o que está lá e perceber que gatilhos é que tu podes ligar e desligar para ela ir para um determinado caminho. Isto é assustador. Uau. Nossa, mas... Nossa, agora fiquei... É que é... Não, é fantástico. Não, é fantástico. Eu entendo que seja fantástico, mas essa questão de se sugestionar sem a pessoa perceber que você está sugestionando alguma coisa que eventualmente você quer que ela faça. É no mundo subliminar, é usar já. Hoje, é uma pergunta que normalmente eu faço no final e tal, mas eu já estou curioso para saber. Por exemplo, e hoje você dá curso sobre isso? Dá formações nessa área? Sim. E como é que é o curso? Ou seja, a pessoa vai... Alguém está vendo aqui e está interessado em fazer um curso. Que curso que é? Neste momento, nem tenho nada aberto ao público. Ok. Cursos. Ah, mas em empresas e tal. Em empresas para trabalhar ou a autoridade, que é algo que eu trabalho a autoridade. Tipo, para políticos e tal? Para políticos, para equipos, para influencers, para celebridades, porque a autoridade, tal como a imagem, não pode ser impingida, tem que ser sentida. E a autoridade, o que é que é? É fazer com que a pessoa goste de ti, confie em ti e te ouça. Isto é o que eu trabalho. E todo este mundo é subliminar. Tu não podes impingir a ninguém que goste de ti. Claro. Quanto mais impingires, claro, claro. menos a pessoa gosta, não é? E então é trabalhar esta parte da autoridade. Depois trabalho a parte de interpretar pessoas, saber o perfil comportamental, quais são os vírus mentais que ela tem, que eu posso utilizar para depois contornar certas coisas. Depois, ler pessoas através dos sinais, através dos sinais corporais, ou da roupa, ou do relógio, ou do penteado, ou do carro, ou da casa, ou das fotografias, ou do cão, ou os sapatos, tudo. Tudo. E eu tenho essas vertentes todas. Ou seja, o fato de eu trazer o Chico aqui comunica alguma coisa. Sim. Mas alguma coisa assim, em concreto, que você pensa assim, o que seria? Sim, valorizar confiança. Valorizar confiança. Valorizar confiança. Confiança. De pessoas. Sim. De pessoas. Quer dizer que as relações e as parcerias têm que ser muito trabalhadas a nível da confiança. Porque na vida, Rafael, não foi fácil. Houve muitas... Não é traições, mas houve muitas desilusões. E a questão é que isto doeu. Doeu. Você está falando na sua vida? Na sua vida. Ah, na minha vida. Ah. Exato. E aqui é, estas traições foi fazendo com que o Rafael valorizasse mais a confiança. Quer dizer, qualquer relação que comece, tem que começar com a confiança. Ok. É uma coisa que valoriza muito. E a palavra? Valorizar a palavra. Ok. É uma pessoa de palavra. Apesar de seres muito impulsivo. É bruxo. Leva aqui, ó. Leva. Traz a polícia. É. É, mas a questão é impossível. É uma coisa que tu estás a trabalhar muito em ti. Olha. Muito em ti. Trabalhas a questão da impulsividade dessa gestão. É verdade. E quando te faltam a palavra, eu sei que é verdade. Eu sei disso. Eu sei disso. É, mas cifrar tem que ser... Pai, eu não conheço o Alexandre. Aliás, é a segunda vez que eu te encontro. Não, é sério. Mas o que você está falando... É uma coisa que eu tenho trabalhado em mim mesmo. É. Não, mas de onde você tirou isso aí? É isso aí. Tem que ser numa mentoria. Não, eu sei. Mas assim, não é porque o cão está aqui. É o cão. É a raça do cão. A raça do cão diz isso. O comportamento do cão diz isso. Ok. E o teu comportamento também. Olha só. Todos os sinais que tu fazes, a forma como interage, a forma como olhas. E há uma coisa que é, o teu sonho é muito maior do que tu neste momento. Tens um sonho muito maior. Eu também arrepiei aqui. Vou começar a chorar. É isto. Interessante. Porque é assim, nós não podemos cifrar pessoas só por um sinal. Claro, claro. Há todo um conjunto de sinais porque tudo liga. Tudo liga. Claro, quando eu chego à internet ou no Instagram ou num podcast e digo um sinal, é uma pista. Sim. Só que depois há todo um conjunto de pistas que nos dão um desenho. Isto é quase como um puzzle. Pois é. Eu vou dando a pecinha e depois nós vamos construindo. Só que a sua cabeça já deve ser toda maluca, né? Fica o seguinte. Porque assim, ok, uma pessoa que está começando a ver uma pista, ver um sinal, ver uma coisa, não sei o quê. Só que aí depois, com a prática, com o tempo, com os anos de experiência, você já deve, obviamente é automático, você não deve nem pensar. Isso que você está a dizer para mim, você não ficou ali pensando. Pô, como é que é o Rafael? Já vem, né? É. pelo nós demos uma volta aqui, caminhamos, conversamos um pouco e na sua cabeça já deve estar... Está. Aqui eu costumo comparar a minha cabeça, eu faço muito o treino visual, porque é muito poderoso. E o teu treino visual é, não sei se já viste aquele, o CSI, quando tem uma bancada com um ecrã e eles colocam coisas e tiram coisas... Aquela série? Aquela série. Ah, que era do CSI, que eles... Exato. E eles falam, ah, isto a pista dá, esta imagem interessa, mas esta não me interessa. Ah, ok. E eu acabo por fazer isto de forma mental, que há pistas que me interessam e há pistas que não me interessam. Então eu vou vendo isto, ah, ok, isto interessa, aqui isto interessa, isto interessa. E depois uso muito a algoritmia, que é algo que também estudei, algoritmia de programação informática. Tá, mas isso na sua cabeça. Na minha cabeça, isto é assim que funciona na minha cabeça. Que é, a algoritmia que é, o sim e então se não, usar um programa que eu próprio criei para conseguir decifrar as pessoas. Aqui, ó, o chat GPT em pessoa que eu acabei de achar, ó, aqui. Não, mas é fazer isto. Incrível. E é assim que eu faço com uma programação, que é perceber, ok, se, então, se não, ok, esta informação, dá, dá, não dá, funciona, funciona, perfis comportamentais, a questão do vírus mental, ex-mentais, ver isto tudo é muito bom e aprendi muito com o mundo da espionagem. Uau. É muito bom. É mesmo muito bom. Tanto que os melhores negociadores do mundo são espiões. É mesmo. É porque eles conseguem encantar-te, conseguem embebedar-te com amor e tu não te apercebes. Quando estás a ver, já estás a dar informação à pessoa, é verdade, sujeito a morrer. Atenção, é que não é uma influência de uma negociação normal, não é? É encantar alguém para ela ir à procura de segredos daquele país que se for apanhado morre. Morre ou é preso. E é para tu ver o poder disto. Mas é isso mesmo. Eu conheci certa vez uma pessoa assim. O gajo, ele era assim, eu dizia que ele encantava as pessoas. Mas ele encantava. E ele estava numa negociação comigo, que eu tenho uma casa e tal, que até foi alugada para um negócio, uma casa grande. Enfim, é uma outra história. Só que chegou esse gajo lá com uma mulher bonita e tal, simpática, e começou a julgar uma conversa. porque eu vou comprar essa casa, porque não sei o quê. E de repente estávamos todos ali já dentro de uma teia de aranha. Mas ele era muito bom. O gajo é muito bom. As histórias que ele contava é muito parecido com... Teve um documentário saiu na Netflix do Encantador do Tinder. Como é que chamava? Alguém lembra? André? Tinder Swingler. É, mas como é que era? Ele tem em português. Olha, repara para a pistola repara para a pistola do Rafa. Está com o mato do Tinder. Olha que eu nem percebi, olha só. Porque o Rafa não gosta. Porque tu não gostas dessas pessoas. Não, não gosto. Por isso é que fazes a pistola. Não, e se eu pudesse eu teria matado ele, apesar que ele não chegou a... Olha o punho fechado. Ah, ok. Fechou o punho que é mesmo. Está mesmo sentindo... Estou sendo escrutinado aqui. Está mesmo sentindo aquilo que estás a dizer. Não, é porque ele fez muito mal com muita gente. Com muitas mulheres. inclusive essa mulher que estava com ele dessa vez. Ele que chegou a casar com a mulher. Mas enganando a mulher. Enganando mesmo. Aí ela entrou na justiça e não sei o que lá. E outro dia ela entrou em contato comigo e falou assim, olha, por acaso o processo dele terminou e ele vai cumprir dois anos de prisão. O que eu achei incrível. Só que ele estava casado com ela e ele estava casado com mais duas ao mesmo momento. E ele é impressionante. Agora se ele senta aqui nessa coisa vai ficar todo mundo assim. Porque embobedam. eles embobedam mesmo. Porque todas estas técnicas todas estas técnicas que eu ensino servem, é como uma faca. Tanto pode matar como salvar alguém. Agora há uma coisa. Se eu não conhecer as técnicas é muito mais fácil ser morto por elas do que me salvar com elas. Por isso é que quando eu escrevo o livro e coloco no mundo é para as pessoas. Podes não aplicar mas pelo menos proteste. Dá para proteger porque ignorância é mais perigosa do que saber. então quando as pessoas utilizam a técnica se eu souber as técnicas eu digo ok, há aqui qualquer coisa que não está bem. Olha só. Há aqui uma coisa que não está a parecer bem. Porque tu acabas sempre de falar o que a boca cala o corpo fala. E há o padrão comportamental e há uma coisa que muito gira que é familiaridade excessiva. Há pessoas que são manipuladoras entram por a familiaridade excessiva que é a excesso de amizade para o contexto que é. Então quando eu entro com muita amizade se não houver esse contexto ou essa abertura eu não tenho que julgar tenho que investigar mais ok, deixa perceber. Olha, isso era uma dessas coisas que esse gajo fazia. Ele era tão bom, gente só que muito rápido assim, muito rápido ele já envolvia todos parecia que eu era amigo dele há tempos e não era uma negociação não pode. Quando for em negociação nós temos que ser o mais pragmáticos possíveis. Olha só. Porque se entra em amor o amor embebeda. Pois é. É que é assim é um cocktail neuroquímico que nós temos em amor nós ficamos cegos por isso é que se diz o amor é cego e mesmo que veja e é mesmo, não é? E depois o que é que faz? Quando tu amas alguém deixas de ver os sinais maus por isso é que este mundo saber encantar pessoas passa muito para a questão do amor fazer com que a pessoa goste de ti nem é gostar de ti é começar a ser teu fã sim, sim, sim mas isto funciona para os dois lados por exemplo tu tens um produto bom para vender se não criares fãs as pessoas não te compram é que isto está para os dois lados as pessoas normalmente veem isto só como manipulação mas não eu tenho um produto bom tenho bom conhecimento mas se eu não souber encantar pessoas ninguém vai ouvir isso não ouve pois é eu não ajudo ninguém porque há muitas boas pessoas no mundo que não conseguem ajudar ninguém porquê? porque ninguém as quer ouvir pois é isto é ser autoridade quer dizer para ser autoridade as pessoas primeiro têm que te ver têm que gostar de ti e confiar em ti depois é que eu vou fazer um curso imagina não sei se com certeza estás neste mundo há muitas pessoas a vender cursos online sim, sim, sim muito vamos aprender o funil vamos aprender isto vamos fazer um vídeo é demais dá para fazer tudo mas não tens autoridade para que é que isso serve? pois é zero e o que tu distingue não é o funil não é o vídeo é a tua presença é a tua autoridade por isso é que tens de trabalhar antes e é aqui que eu trabalho antes ok que é eu vou fazer um vídeo vou fazer isto vou fazer aquilo mas depois ninguém me quer ouvir olha, eu quero te fazer uma pergunta aliás, duas aqui só que a primeira é sobre o seu livro aqui olha só eu já mostrei ele aqui um best-seller aqui em Portugal e por acaso eu não sei se você está aqui nessa foto com a mesma camisa daqui ou não é muito parecida a tipologia é sempre a mesma a tipologia é a mesma hoje eu mudei a cor para azul é um azulado normalmente é o preto é azul e preto é azul e preto depende do contexto então assim descreve para mim essa capa aqui o que que essa capa a sua imagem aqui passa ou seja para as pessoas o que que você quer que seja percebido só que não é percebido conscientemente é inconscientemente é sentido é sentido porque se for percebido é no fundo impingir se tu sentires que eu estou a fazer alguma coisa eu estou a te impingir se tu perceberes diga-me se perceber é impingido se tu não perceberes é sentido é só sentido e se é sentido é natural uau isso é poderosíssimo é poderosíssimo por isso é que a comunicação o que que essa capa passa assim tem vários sinais o primeiro sinal tem a questão da cor a cor preta a cor preta só fala para onde que a câmera que é melhor para ele explicar que é aquela ali ou essa aqui é essa aqui então vai lá porque aí as pessoas conseguem ver a cor preta o que é que faz retira todas as distrações visuais certo quer dizer quanto menos cor eu tiver sendo preto ou azul retira as distrações e as pessoas vão se focar mais onde? na cara olhos e mãos é isto que eu faço primeiro a cor depois o tipo de óculos redondos pois é redondos não é? porque o óculos redondo indica inteligência as pessoas são percebidas como mais inteligentes quando é o óculos redondo então se for de massa preta como agora ainda mais inteligência dá por isso é que tu vês nos filmes normalmente as pessoas têm armação preta e grossa para dar a percepção de inteligência depois a questão da mão no queixo a mão no queixo isso é bem de é ponderado é ponderação quer dizer quando nós colocamos a mão no queixo indica que eu estou a ser ponderado que estou a pensar sobre as coisas logo ainda mais sábio está a pensar está a pensar isso é bem sinal disso tanto que o Steve Jobs na capa do livro dele também faz ah é verdade é verdade e depois nós temos um guru do conhecimento da inovação ele sabia o que fazia depois temos a questão do relógio analógico porque o analógico há também o branco e o preto que é o que? é a questão de ser mais pragmático mais conservador mais mais de conhecimento do old school então é melhor do que se você estivesse aqui com o Apple Watch o Apple Watch porque é o meu contexto sim é o meu contexto se eu trabalhasse inovação se eu trabalhasse startups pois se calhar era melhor eu trazer um relógio um Apple Watch do que propriamente trazer este claro agora pulseira vermelha o que é pulseira vermelha? aqui também aí também está que é o vermelho indica poder na nossa cultura claro que há outras culturas que entendo de outra forma mas para a nossa cultura ocidental o vermelho indica poder quer dizer quando nós usamos um apontamento vermelho apontamento não é vestido todo o vermelho são os percebidos como mais poderosos e mais líderes olha só pode ser a pulseira pode ser uma caneta pode ser uma capa pode ser os sapatos vou começar a reparar nos líderes normalmente eles eles usam às vezes até usam gravata vermelha o que eu não recomendo porque é muito poderosa é demais mas para o político assim que está para ser presidente esse tipo de coisa o vermelho aí não tem que ser o azul escuro o azul escuro o que é que transmite? credibilidade e confiança por isso é que eu estou aqui hoje como? com o azul escuro porque transmite esta credibilidade e esta confiança e nós temos que jogar com as cores porque as cores influenciam se eu sou uma pessoa mais emocional tenho que usar mais cores pois é o amarelo o laranja depois se for para a moda se calhar cores mais de moda ligadas à irreverência tá mas esse meu aqui hoje isso aqui tem algum quando você olha para isso aqui é a tua parte analítica tá é a tua parte pragmática é porque normalmente eu até gosto de cores assim eu sou mais desse emocional assim até tem aquelas coresinhas um azulzinho com vermelhinho mais ou menos exato é o azul e vermelho mas tem a ver com a tua parte muito pragmática pois tu és muito pragmático o que é te valorizas muito a questão de te sentires onde estás e teres informação para saberes onde é que estás ok daí essa cor interessante depois aí tem o cruzado de braços pois é e porquê o cruzado de braços primeiro para desmistificar o mito que braços cruzados quer dizer alguma coisa não quer dizer nada não estarmos sentados ou de braços cruzados é a mesma coisa ah mas se eu estiver aqui na entrevista sim quer dizer alguma coisa quer alguma barreira mas não é no braços cruzados é na forma como tu colocaste as mãos porque é que tu fizeste quando cruzaste os braços a primeira coisa foi cruzaste os braços e fechaste o punho ah ok isto o que é que indica a tua impulsividade lembras-te de dizer que tu tinhas a tendência impulsiva faz isto e o que é que acontece quando tu fazes isto tu não é informação do braço cruzado é a forma como tu colocas as mãos e aí no livro como é que está eu cruzo o braço e mostro um pulgar quando nós mostramos o pulgar o pulgar é a personificação somos nós quando eu mostro o pulgar é sinal eu estou confiante quando eu escondo o pulgar é sinal de insegurança olha quer dizer quando eu cruzo o braço além de verem as mãos porque quando nós vemos as mãos confiamos mais nas pessoas quando escondemos as mãos nós desconfiamos é algo que nós já temos da pré-história se eu vejo as mãos ok não vou atacar se eu escondo as mãos será que ele vai atacar será que tem uma arma então o nosso cérebro está sempre à procura disto tanto que é a primeira zona para onde tu olhas é para as mãos não é para a cara nem para a mara nenhum é para as mãos só que isto é é rápido isso é milhas de segundos nem percebe são 50 milissegundos 50 milissegundos em 50 milissegundos que é um pescar de olhos o teu cérebro o que é que faz és amigo ou inimigo és competente ou incompetente és líder não és líder és rico ou pobre ou és parceiro sexual ou não uau em 50 milissegundos o teu cérebro faz esta interpretação já faz esta interpretação só que muitas vezes não é verdadeiro pois porque esse negócio de ser rico ou não ser rico a pessoa pode estar bem vestida ou mal vestida que provavelmente é o que o cérebro vai ali interpretar se está com um bom carro um carro mais velho ou alguma coisa assim mas por exemplo a roupa eu posso parecer rico sem ser rico exato mas só que o cérebro não sabe isso pois é aí ele não sabe porque a 10 metros já estás a decifrar pessoas e é o erro de muitas pessoas que é não estou a dizer para ostentar mas se a 10 metros tu não pareceres amigo se a 10 metros não pareceres competente se a 10 metros não pareceres líder se a 10 metros não pareceres rico se a 10 metros não pareceres atraente ninguém te quer ouvir uau isto é que é o perigo mas aí agora eu tenho uma outra pergunta então olha me lembra uma coisa eu quero o Alexandre me trouxe aqui com muito carinho esse livro aqui hoje e eu quero que ele assine daqui a pouco então no final me lembre que no final ele vai assinar aqui depois eu vou deixar aqui a gente vou deixar aqui pronto olha quero esse livro assinado isso ainda vai valer milhões obrigado mas que é o seguinte isso que você está falando é muito interessante sobre a rapidez como o cérebro humano vai lá e te interpreta e tal há uns anos atrás 4 anos sei lá quantos anos atrás eu vi um podcast seu o TED o TEDx que era não basta ser líder tem que parecer líder uma coisa assim é o título não era? isso foi quanto tempo atrás uns 4 anos 7 anos atrás 7 anos pois é eu devo ter visto há 4, 5 anos atrás achei interessantíssimo aquele conteúdo seu só que você não parecia o líder que você é hoje não o que que mudou ou seja por que que naquele momento eu lembro você veio com uma t-shirt não era? uma t-shirt assim e você entrava assim igual político até você explica isso do político achei interessante olha que coisa interessante mas você não parecia esse líder você não era a pessoa toda meticulosa como está hoje hoje camisa apertada aqui o vermelho preto azul o que que mudou para você ter essa mudança também na sua aparência uma coisa é conhecimento outra coisa é sabedoria hoje em dia há muito conhecimento mas pode não haver sabedoria e qual é a diferença? ter conhecimento é saber as coisas ter sabedoria é praticar aquilo que tu sabes eu na altura tinha muito conhecimento mas não tinha sabedoria olha só que é eu falava mas não praticava muitas das coisas que sabia e depois o que é que acontece? quando eu comecei a falar e a aplicar algumas coisas comecei a perceber ok isto funciona mesmo não é só professor é ser aprendiz de ti próprio olha só e depois aplicar e comecei a aplicar a aplicar a aplicar a aplicar e cada vez quanto mais aplicava aquilo que eu falava e que aprendia mais resultava então resultou agora que é não basta ser é preciso parecer e então esta transformação toda e naquela época você sabia mas não parecia exatamente e hoje você sabe e parece e tudo mas você sente assim que as pessoas começaram a te aceitar mais por causa disso sim aceitar o seu conhecimento e tal por causa disso sim porque as pessoas não ouvem a tua competência quando tu não pareces se a 10 metros tu não fostes merecedor isto é uma perceção não quer dizer que seja certo sim 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 se a 10 metros as pessoas perceberem eu aquela pessoa não me interessa ouvi-la elas nem querem ouvir o que tu dizes simplesmente o que é que elas fazem? fecham ali fecham e depois tu vais ter a oportunidade também de mostrar mas tens de ser muito bom porque se não fores muito bom as pessoas voltam e é muito mais difícil é muito mais difícil por isso é que há muitos empreendedores bons há muitas pessoas que têm grande conhecimento grandes produtos mas nunca chegam a lado nenhum porquê? porque a 10 metros ninguém as quer ouvir e depois o que acontece? há pessoas que são melhores comunicadores que a 10 metros uau e vendem mais e fazem mais e são mais ouvidos porquê? pois é podem até nem ser tão competentes e aqui o que eu quero é que o campeonato seja justo que é as pessoas que são boas têm que entrar neste campeonato da autoridade perceber a autoridade para quê? para quando comparadas com aquelas que comunicam bem e têm autoridade serem comparadas porquê? pela competência pois é porque se eu não vou jogar o campeonato da autoridade eu já estou a perder logo isto é como entrar no jogo de futebol e entrar logo a perder 5 a 0 eu posso ser muito bom marcar 5 golos mas você já está lá mas vais ficar 0 a 0 pois e vais te esforçar muito mais interessante isso agora você ou seja eu fiz recentemente um trabalho até de marca né marca pessoa porque eu sempre fui dessa pessoa também que eu me vestia muito mal muito mal sempre de qualquer jeito e tal e às vezes reuniões mesmo lembro de uma reunião até pra também tem essa coisa do investimento imobiliário e tal e até alguns colegas falam assim que eu entrei numa reunião mesmo importante de um imóvel muito caro e tal e eu assim de fato treino pra porque é a minha maneira mesmo de ser pode resultar pode não resultar enfim não interessa mas é ou seja já vai ali com uma certa desconfiança talvez é injusto isto é injusto o que eu estou a dizer é injusto porque era preferível investir-me como eu gosto t-shirt de bota de calça de ganga sem ter preocupação de pentear eu preferia assim só que eu sei que as pessoas me vão ouvir mais se eu tiver comportamento de milhão porque aqui a questão é se eu tenho um comportamento de gestão eu não posso ganhar um milhão essa frase é sensacional é porque o que é que acontece se tu tende um comportamento de gestão as pessoas vão associar isso diz assim ok se calhar não é tão é tudo invenção só que depois tem todo o impacto e tu não te apercebes por isso é que tu tens de ter um comportamento de milhão para as pessoas te ouvirem como conhecimento de milhão porque senão tudo fica desafiante mas quando você me olha aqui agora assim por um pouco tem alguma coisa que você olharia e fala assim o Rafael ele está passando uma mensagem que se calhar não faz sentido porque por exemplo o que eu acho que eu gostaria que as pessoas me vissem por exemplo que é o que eu acredito que eu faço e faço bem que é nessa parte do empreendedorismo nessa parte do propósito essa parte de sim enfim de um empreendedor com certo sucesso sucesso aí pode ser financeiro pode ser familiar também que eu gosto disso e gosto de passar isso também pra mim é importante é um valor e tal e obviamente eu não sei enfim eu não tenho essa ciência então eu hoje eu ainda tentei me vestir o melhorzinho que eu consegui falei pô Alexandre vai estar lá não posso estar toda toda mas tem alguma dica que você por exemplo me daria aqui pra que eu pudesse parecer mais sei lá líder ou sei lá o que a cor ok usava logo outro tipo de cor ou uma sendo empreendedora tem que ser cores ou mais ou preto ou cores mais ou branco se calhar depois depende do contexto mas não mas o azul o azul funciona muito bem o preto e o azul funcionam muito bem azul escuro azul escuro sempre azul escuro como esse seu aí exato azul escuro depois as pulseiras ou as pulseiras não ter cores que sejam tão diferentes da roupa não é ser algo que seja mais congruente ok não é usar um relógio é importante usar um relógio é mesmo porque indica organização indica a gestão de tempo indica que para nós é importante o tempo e há uma coisa gira que é nós também vemos o status no relógio não é usar relógios enormes porque o relógio enorme no fundo é uma compensação acaba por ser já demasiado um bom relógio tipo aqueles daqueles rappers assim do funk bota aquele relógio de ouro aquela coisa gigante normalmente o relógio grande é para transmitir poder eu tenho poder eu sou poderoso ou poderosa tem muito dinheiro é muito dinheiro é ostentação isso é e eu não quero passar isso mas um relógio simples analógico ou digital depende isso é sempre bom depois o penteado ter muito cuidado com o penteado exato tem que estar bem penteado ok é não mas é mesmo tem que valorizar o penteado depois a forma de colocar as pernas ok porque como estás com os pés juntos sim indica menos alfa que é porque os alfas ocupam mais espaço eu sei que não vai pegar na cara é exato ou então colocar as mãos pois tu tens pois é aqui eu normalmente coloco assim mas como tu és ansioso como tens alguma ansiedade às vezes isso denuncia nas tuas mãos então nem te apercebes então quando geras movimentos repetitivos com as mãos quando estás mais ansioso faz isto então ao fazer isto não podes fazer tens que colocar as mãos ou de uma forma mais poderosa que é assim assim ou assim olha só ou assim ou assim e depois os cotovelos têm que ir para fora da cadeira uau para fora da cadeira isso aqui é uma aula de podcast agora para o próximo podcast nunca mais vai ser o mesmo e viste a inclinação que tu fazes ficas mais para a frente porque aqui a parte de trás não é tem que encostar na cadeira e tu inclinaste ligeiramente para a frente que é para mostrars interesse que é para mostrars que estás disponível para ok então faz isto não é ou assim ou assim cotovelos fora depois a roupa a cor mais azul ou preta não é os pés afastados pronto e está bom e agora e se eu fizer aqui assim e se a gente fizer a entrevista aqui dá ou não dá isso é boa isso eu não posso nem mostrar a minha meia minha meia de hoje está especial olha olha a meia que eu ganhei de presente aqui essa aqui está mais especial não é Chico até o Chico se assustou essa aqui finge que nem existe até o Chico se assustou minha amiga Cecília é porque essa é de bicicleta ano passado eu estava aqui a fazer uma viagem de bicicleta o Chico diz que essa meia não pode ser essa não pode ser é que eu fui ao ginásio antes e essa aqui dava é depois e depois temos os detalhes tá tá mas assim por exemplo isso aqui funciona ou não? funciona funciona está tranquilo relaxado e esta é a posição chamada cruzar pernas em quatro que é usada muito até pelos americanos que é para demonstrar poder quanto mais espaço ocupas mais poderoso és percebido mas não pode exagerar porque senão gerem arrogância pois pois e esta posição de quatro cruzar em quatro faz-te ocupar mais espaço por isso é uma boa se queres mostrar empreendedor e alfa esta é uma boa posição para estares em podcast se não queres demonstrar tanto poder não podes é que só o joelho porque a ansiedade a ansiedade faz com que tu não a minha mão é sempre isso mesmo eu mesmo no restaurante eu pego a tampinha eu faço agora eu estou sempre mexendo a mão não podes não podes por isso é que entrelaçar os dedos é bom aqui o que é que faz evita-te os gestos repetitivos ok porque gestos repetitivos o que é que indica? preocupação aqui dentro porque as mãos são um megafone da nossa da nossa cabeça tudo o que se passa aqui dentro as mãos revelam olha só eu prefiro decifrar as mãos do que as micro expressões é mesmo porque as micro expressões são muito difíceis é muito desafiante ou eu como eu digo estou sempre a decifrar para mim é simples mas para a pessoa normal entre aspas não é fácil não é? porque tens de estar assim agora as mãos é fácil imagina se eu quero saber que tu tens um movimento rápido de cérebro cognitivo se o teu movimento cognitivo é rápido as tuas mãos vão revelar isso as pessoas que falam muito rápido falam muito rápido com as mãos já reparaste que as mãos acompanham a forma como tu falas tu não consegues falar lento e mexer as mãos experimenta falar lento e mexer as mãos rápido experimenta olá não ou seja tem que pensar tem que pensar porque as mãos acompanham sempre a forma como tu pensas quer dizer que se tu tens um pensamento rápido as tuas mãos vão mexer muito se tu tens um pensamento mais analítico mais lento as tuas mãos param olha só e se és mais emocional as tuas mãos vão para cima que são os gestos antigravitacionais quer dizer quando há gestos antigravitacionais quando festejamos um gol não é? ah ok está para cima está para cima gestos menos emocionais são em baixo por isso é que nós devemos falar na zona aqui da barriga olha que é a zona da credibilidade e o espaço máximo é aqui imagina cadeira é assim não podes ir muito para fora não é? porque senão é muita expansão e podes podes ocupar o espaço do outro e ser percebido como arrogante ou então invasor do espaço por isso é que o ideal é sempre aqui então olha isso aí é claro que é é incrível isso aqui nossa eu acho que dava para a gente falar aqui o dia inteiro mas deixa eu te perguntar porque quando você fez isso aqui eu lembrei logo do Donald Trump é porque quase que parece que o o Barack Obama era o mestre na comunicação né? sabia falar tudo da maneira certa mãos voz sei lá entonação sei lá até eu sem perceber disso me dá a impressão que ele domina aquilo tudo muito bem mas é giro Rafa desculpa interromper lembra que tu vais dizer ninguém sabe o que é que ele faz ou fez pois é né? toda a gente diz é um mestre de comunicação é um mestre mas eu agora me fala uma coisa é sem ser o Obamacare foi uma coisa que teve grande publicidade e propaganda ah não você está falando algum ato dele não é é verdade não sei só que só que que acha ele é bem agora o Trump parece que não teve a sua aula não não ou teve o que que você acha? ele teve aula ele teve aula ele tem que ter né claro mas parece que não aplicou muito não aplicou não aplicou é para nós ah o que acontece o americano e estou a generalizar não claro estou a generalizar que é uma tipologia do povo americano tanto que o Donald Trump não ganha nem em Nova York nem em LA ele ganha no centro naqueles povos menos ocidentais vamos chamar assim e então esses povos essas zonas são muito de poder arma machista isso é muito isso então o que é que ele fez? não podendo ganhar nestas zonas vai comunicar para quem? para as outras zonas e essas zonas querem movimentos de arrogância de poder somos os maiores somos os melhores muito egocentrista e ele comunicou e foi onde ele ganhou olha só a comunicação então ele também é muito bom agora o que é que acontece? há aqui uma questão que se chama ego pois e há aqui várias fases que nós ultrapassamos na vida ou podemos estar na vida isto já para perfil comportamental que é nós podemos estar em modo de sobrevivência podemos estar em modo de conforto podemos estar em modo de progresso ou em modo de ego e para não estar aqui a aborcer de contudo no modo de ego que é quando nós já temos o que queremos e o que precisamos podemos ir para dois lados que é ou o deslumbramento ou a contribuição e o que acontece? quando o Donald Trump chega a presidente sai em modo de ego e ego depois entra em quê? em deslumbramento pois porque ele já tinha alcançado já era bilionário não sei o quê e agora deslumbrou sou o rei do mundo deslumbrou sou o rei do mundo e o deslumbramento é o quê? eu é que sou bom eu é que sei eu é que sou o maior e o que é que faz? começa a ficar surdo para as críticas e começa a ter comportamentos estúpidos e parvos e rodeia-se de quem? de bajuladores claro vai ter ninguém que vai falar para ele pô não faz isso e se fizerem o que é que ele faz? ele manda embora despede e ele entra em modo de ego e há muitos líderes que sofrem disto eu quando faço acompanhamento um para um há pessoas que estão em modo de ego e atenção e o que é que eu digo? não quer trabalhar contigo porque ele não vai te ouvir não vai vir porque quem não quer aprender tu não consegues ensinar mas você fala isso para ele meu amigo você está em modo de ego ou você muda não muda não muda não muda comigo comigo não vai mudar de certeza não é? porque se não quer aprender eu não vou ensinar olha isso porque não gastas tempo gastas energia e dinheiro e a pessoa continua pois igual por isso é que tens de trabalhar com egos de contribuição que são pessoas que estão dispostas a ouvir querem aprender mais para quê? para ajudar os outros e é aqui que muitas vezes tu entras numa empresa e percebes logo se há um ego se há um líder ou uma líder em deslumbramento normalmente aquilo não resulta olha só cara isso é muito interessante é há muita coisa muita coisa que nós podemos é como as pessoas que estão em modo de sobrevivência elas aceitam tudo porque elas não têm o que precisam é fácil influenciar uma pessoa que está em modo de sobrevivência claro basta só a cenoura que é ou dinheiro porque é que as pessoas que são mais enganadas normalmente são as que menos têm claro porque você dá um pouco aquela pirâmide de Maslow aquela coisa de sobrevivência aceita tudo comida segurança abrigo aceita tudo qualquer coisa porque é que as pessoas que normalmente têm o que precisam são as que menos mudam quantas vezes nós dizemos olha podes fazer isto para mudar e a pessoa não, não estou bem basta fazer lutaria e eu estou confortável qual é o teu propósito? pagar a casa pagar carro ter comida chega e tu vais lá faz isto não, não estou bem vou fazer a lutaria vou fazer o Euro Milhões chega os teus sonhos como é que são? ah, quando me sair da lutaria eu e há muitas pessoas que estão aqui e depois há o progresso que são aquelas pessoas que querem ter e fazem para ter isso é tudo isso é uma coisa incrível e depois tu tens que falar com as pessoas de acordo onde elas estão na pirâmide claro porque tu não podes falar à pessoa que está no conforto dizer assim olha, toma isto ela diz não quer não faz sentido para ela naquele momento da vida não faz sentido é como a pessoa que está em ego tu estás a dizer ok, tu vais ajudar os outros não, eu quero-me ajudar a mim quer dizer que se tu não souveste cifrar onde é que a pessoa está simplesmente é uma conversa inútil quer dizer isto podemos estar aqui dias claro, claro, claro isto é um daqueles programas que eu puxo para perceber onde é que a pessoa está olha só e depois adaptas o discurso de acordo à pessoa se queres ajudar não é para manipular é para ajudar e se não falas de acordo nisso tudo é mais desafiante olha só e hoje é engraçado porque eu fiz uma pergunta eu estava lá na certificação do nosso amigo em comum Paulo Moreira e quando ele começou a apresentar as expressões faciais eu fiz uma pergunta lá que é assim e aí eu faço essa pergunta também apesar que eu já até estou mais convencido da resposta e que é o seguinte tinha lá por exemplo fotos como eu já vi que tem no seu livro fotos de pessoas assim com a boca assim nojo raiva e não sei o que e eu estava a pensar assim por que que nós entramos num curso ou lemos um livro para aprender essas coisas uma vez que o cérebro se você faz uma cara qualquer basicamente ele já vai interpretar eu não preciso nem dar um nome para isso eu não preciso saber se você está com nojo com raiva ou com alegria porque na verdade eu acho que meu cérebro já interpreta isso ou seja qual que é a vantagem de eu saber assim dessas micro expressões e o que o Paulo me falou que eu achei interessante depois e outras coisas também mas eu queria ouvir sua opinião ou seja qual é a vantagem de nós sabermos ou seja eu estou a olhar agora para você você está com a cara assim mais neutra parece de tranquilidade ou seja me ouvir pronto tranquilo tudo bem mas é isso ou seja o que é a vantagem que eu tenho em saber isso ou seja e aí ele até estava me explicando e aí eu queria saber a sua opinião sobre isso ou seja o que a investigação mostra é que as emoções quando elas são lá em cima por exemplo cara de alegria ou de medo de pavor essas são facilmente captadas mas que as outras essas a não ser que você tenha um treinamento você não capta não e eu até uso as micro expressões para explicar as rugas eu não sou fã fala sobre isso eu não sou fã de micro expressões porque são muitas vezes inúteis na sabedoria são boas no conhecimento mas na sabedoria não porque primeiro as expressões faciais são 10 mil só 3 mil é que estão catalogadas destas 10 mil pode haver combinação tá mas tem as as mais de todas as mais claras depois temos as 7 universais 7 universais que demoram um quarto de segundo ok não tens hipótese hipótese numa conversa quais são as 7 alegria tristeza raiva nojo medo medo desprezo qual é que falta? alegria tristeza surpresa surpresa medo nojo e se reparar 5 delas são negativas uma é positiva e uma é neutra só alegria que é positiva só o resto é tudo negativo porque o nosso cérebro está programado para sobreviver e as microexpressões servem para momentos chaves pré-históricos porque a expressão não é para mim que eu não consigo ver é para te avisar a ti como não havia palavras eu tinha que comunicar contigo então eu comunicava como? através da cara tenho medo é para avisar a minha tribo que eu tenho medo porque a linguagem antigamente era muito básica pois não é como aos animais é muito básica desde que começa o neocórtex a desenvolver é que vem depois as palavras mas voltando aqui o que acontece? quando tenho medo eu aviso a tribo tenho medo quando estou com raiva eu estou-te a dizer ok eu estou em desacordo contigo para isso é que servem as microexpressões mas mais na pré-história porque hoje em dia com a complexidade das palavras as microexpressões fica tudo muito mais difícil e nós não vemos estas microexpressões nós não vemos agora a questão é primeiro porque é que nós não vemos as microexpressões e porque é que elas cada vez estão mais inúteis porque a visão os olhos no fundo é uma exteriorização do cérebro a comunicação que nós temos para fora é através da visão e ocupa 80% da nossa carga cognitiva e como é difícil ver o que é que o cérebro diz? vou arranjar palavras que é mais fácil porque a audição ocupa de 4 a 7% então é muito mais fácil a audição é de 4 a 7% exato é simples ouvir não tens atenção a tudo sim, sim mas é simples ouvir claro e então o que é que nós fazemos? cada vez nós vemos menos as microexpressões cada vez ouvimos mais porque é que são úteis as microexpressões? simplesmente para aqueles para aquelas situações muito específicas de alarme de stress de perigo de sobrevivência agora no dia a dia numa negociação pode ser ou não sim, mas numa negociação sentado à mesa você que conhece muito disso você vai reparar nisso tudo sim na roupa na microexpressão sei lá no óculos sim, mas isso porque eu sou treinado agora transformar no dia a dia que as microexpressões vão te dar muita informação mas qual que seria a informação que você acha que é prática as pessoas terem assim que podem de verdade ajudar as pessoas no dia a dia alguém que está vendo isso aqui e fala quero aprofundar um pouquinho mais ter uma noção básica que informações que deveríamos nós estudar para ter essa informação assim eu vou dar um exemplo microexpressões versus rugas porque o que é que é ruga? a ruga é uma pista anatómica para decifrar pessoas nós temos que ter um caminho e a primeira pista é as pistas anatómicas que são o quê? são pistas que não mudam quando tu falas comigo ou falas com outra pessoa certo quer dizer que tu falas com A ou com B aquela pista está lá sempre claro e as rugas não mudam pois é eu tenho duas aqui os sucos exato tens duas aqui tens aqui na testa tens estas duas evidentes não é? e tem significado específico? tem tudo significado específico a tua impulsividade é que gera essas rugas porquê? a microexpressão de raiva é definida pelo quê? por isso é que eu uso as microexpressões para validar as rugas não para as pessoas lerem as microexpressões quando nós entramos em raiva as nossas sobrancelhas o que é que fazem? ficam em V sim porquê? porque cria contra ação aqui no centro da testa porquê? porque nós em raiva temos que apurar o nosso sentimento da visão o nosso sentido da visão o nosso sentimento então o que é que faz? nós criamos o V para quê? porque baixamos a visão para abrir a amplitude de visão então o que é que faz? para acompanhar este movimento o que é que tem que fazer a testa? os mucos da testa têm que ficar em V daí a tua impulsividade pois quer dizer que quando nós temos rugas que convergem para o centro indica que tu nos momentos passados tivestes mais acessos à microexpressão de raiva e eu aí já não preciso decifrar a microexpressão de raiva já sei porque está lá vincada na tua testa olha só a impulsividade eu acho que sim raiva não sei acho que eu sou um cara bem a fazer não é a impulsividade não é a impulsividade porque assim as microexpressões os nomes das microexpressões são enganadores pois por eu fazer microexpressão de raiva não quer dizer que eu tenha raiva de ti quer dizer quando eu sou impulsivo é um modo de combate pois e para estar em combate eu tenho que ter sim sim raiva raiva no sentido é uma preparação para um combate claro que é ou eu vou te bater ou eu vou competir contigo ou eu vou querer a minha opinião quer dizer por isso é que o nome das microexpressões é enganador é comado o desprezo quer dizer quando eu faço a sorriso unilateral que é este assim que é a microexpressão de desprezo não é desprezo é superioridade por exemplo se eu sou líder de uma empresa é muito normal de eu fazer a microexpressão de desprezo porquê? porque eu tenho de orientar e eu tenho este sentimento de superioridade ou de responsabilidade é como a surpresa e aí essa pessoa provavelmente vai ter alguma coisa aqui vai ter aqui muito mais agora se eu sou imagina uma pessoa a negociar ou então faço-me de inocente ou de coitadinho e tenho isto assim aqui já é incongruente já não é e atenção nós temos a microexpressão tem que ser com o contexto tem que ser com o que estás a dizer é muito desafiante por isso é que nós temos 5 microexpressões negativas para nos ajudar a sobreviver depois temos uma positiva para dizer está tudo bem porque o nosso cérebro está focado em sobreviver surpresa surpresa neutra porque a surpresa o que é que faz? é uma preparação do teu cérebro e do teu corpo para qualquer coisa que vai acontecer pois é o que é que faz? pode ser positiva pode ser negativa dependendo da surpresa o que é que faz? o que é que faz? oxigenar para quê? para preparar para qualquer coisa abras mais os olhos para quê? para perceber o que é que vai acontecer se for uma coisa boa o que é que te faz? alegria ou felicidade se for uma coisa má podes fazer medo podes fazer nojo aí é o que vier é o que vier por isso é que tens 5 negativas para te ajudar a sobreviver e os teus não é para ti porque tu sabes o que é que estás a sentir os outros é que vão sentir o que tu estás a sentir por causa dos neurónios espelho porque é que existem os neurónios espelho? para te ajudar a interpretar aquilo que eu estou a sentir porque o corpo é uma máquina fenomenal está desenhada com o objetivo por isso é que toda a ação tem uma razão o nosso cérebro não é estúpido o nosso cérebro é preguiçoso quer dizer que tu me sentes medo eu vou transmitir medo de o que é que tu dizes? ok ele está a fazer isto então se ele está a fazer isto ele está a sentir medo então o que é que o teu cérebro faz? sente medo também e prepara-te para quê? para sobreviver para isso é que servem as micro expressões agora nós analisarmos só pessoas por micro expressões e hoje em dia mudou muita coisa porque veja bem com essa questão das redes sociais com a questão da linguagem por texto hoje em dia a linguagem por texto o WhatsApp não tem micro expressões não tem nada pode ter mas tem sinais mas tem sinais tem sinais e eu vi inclusive que você colocou um vídeo lá no seu Insta sobre isso a pessoa coloca três pontinhos a pessoa coloca exclamação a pessoa são sinais mas ok nem sempre as pessoas vão colocar é mais desafiador mas coloca pronome coloca adjetivo coloca texto letra maiúscula letra maiúscula coloca cedilha tudo isso são sinais tudo isto é sinal tudo tudo é sinal ponto exclamação quantos colocam quando coloca como começa a mensagem como é que começa a saudação como é que acaba a mensagem tudo isto é leitura tudo nossa se eu começo com oi se eu começo com o olá se eu começo com o caro se eu começo com o excelentíssimo se eu começo com o nome da pessoa eu posso ser oi Rafa ou posso ser só oi isto é diferente ou por exemplo oi Rafa e depois três ou quatro pontos indica que eu sou uma pessoa mais emocional se coloca os três pontinhos é mais emocional? não os três pontos de exclamação desculpa três pontos de exclamação não é porque eu coloco exclamação três não às vezes uma mas três pontinhos eu coloco quer dizer que é a parte que tu queres dizer alguma coisa mas estás a controlar-te quer dizer que tu não dizes tudo o que pensas ok os três pontinhos que é eu quero dizer qualquer coisa mas não vou dizer por isso que quando o cliente diz imagina um cliente diz temos que falar três pontinhos normalmente não é boa coisa olha só ou então imagina que a tua mulher manda-te uma mensagem ou seja é uma mensagem imagina imagina a tua mulher manda uma mensagem temos que conversar três pontinhos foge porque não é bom sinal não é bom sinal não é bom sinal isso tudo é é pontos é mensagens é o carro é a casa é os sapatos é tudo então assim meio que para finalizarmos aqui o que que o que que a gente pode levar daqui ou seja o que que seria bom as pessoas que estão nos vendo ouvindo e etc leve daqui de prático para a vida deles que eles possam pelo menos dar uma dica porque assim o que você está falando aqui é um caminhão de informação e olha que você não falou nada não falou nada o livro aqui tem o que 300 páginas 300 páginas 300 páginas que ali deve ter muito mais informação então mas se fosse dar uma dica para a pessoa que caminho seguir para que ela possa ter mais informações interessantes para a vida dela que ela possa usar o que que você diria que caminho que a pessoa pode seguir em vez de ficar soberbada de tanta informação que tem por aí primeira coisa é ser autoridade trabalhar na sua autoridade primeiro ser visto quem não é visto não é comprado quem não é visto não é promovido quem não é visto não é amado certo pronto e há técnicas para fazer isso depois gostar em ti tem que gostar de ti as pessoas e para gostar de ti o que é que tem que acontecer tu tens primeiro apreciar a pessoa tens de satisfazer o interesse dela primeiro e tens que dar primeiro ok para ela gostar de ti deixares de ser o interessante e passares a ser o interessado depois tem que confiar em ti e para confiar em ti a pessoa primeiro ela vai-te evitar depois vai competir contigo e depois é que vai cooperar contigo e na fase da competição é onde a maior parte das relações não acontecem repete essa fase e primeiro evitam-te evitam porque não te conhecem sim 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 gostam mas não te conhecem pronto não sabem o que é que tu dás o que é que não dás depois passam para a competição ok que é mas será que isto é mesmo assim será que isto é verdade será que funciona olha se calhar tu não és tão bom ou se calhar isto não é nada isto é uma treta o que acontece e é aqui que muitas pessoas falham porque depois vem isto como o que? choque e a pessoa só está a competir para quê? para perceber se tu mereces ou não ser ouvido pois é e se tu não tens esta delicadeza não tens este charme não tens esta serenidade para competir com as pessoas vais perder então tens que usar ferramentas para quê? para deixar de ser interessante e passar a ser interessado e ajudas a pessoa isto é uma treta e tu dizes ok compreendo mas porquê que tu dizes que é uma treta? e falar e conversar com a pessoa e depois quando passas esta fase vais para quê? para cooperar e é que a pessoa vai te ouvir e depois disto tudo é que tu tens que saber o quê? interpretar a pessoa e ler os sinais para quê? para perceberes quando tu dizes alguma coisa a pessoa está a gostar ela está confortável ela está interessada ela está a mentir porque ler os sinais só é depois não, não é muito interessante é que a gente pode falar muita coisa aqui mas olha só isso que você falou assim primeiro de evitar competir e cooperar vamos aqui só voltar aqui muito rapidamente como nós nos conhecemos eu tenho certeza que você deve receber vários convites você poderia facilmente dizer não quando eu te convidei para vir no podcast você não me conhece do lado nenhum sabe o que eu sou o que eu fiz aonde eu andei não tem informação prévia só tínhamos um amigo em comum que ali eu aproveitei do momento de ser em comum que é mais fácil porque eu chegar na internet mandar para alguém e falar vem aqui no podcast a pessoa normalmente tende a evitar quem que é esse aí porque provavelmente você deve receber convite sei lá para lives convite para podcast convite para não sei o que para palestrar e etc pronto então tem aquele problema aquele momento Rafael quem que é esse aqui podcast que é isso aí depois do competir por que eu vou ali quem que é esse por que eu vou perder aqui algumas horas do meu dia para sair lá da sua casa para vir aqui para passar o tempo e tal e quando a gente estava aqui conversando a gente falou nós começamos a entrar na cara quem sabe a gente não coopera um com o outro vamos fazer um evento vamos fazer uma parceria que já é o terceiro ponto eventualmente a gente estava falando sobre parcerias etc que é isso que é a cooperação que é a gente ajudar a crescer desenvolver enfim mas é isso é muito interessante porque a gente vê no modo prático mesmo mas por exemplo um exemplo como é que eu consigo por exemplo se eu quiser chamar alguma pessoa vamos supor uma pessoa conhecida assim como você eu quero chamar ele para vir aqui no podcast ao invés de simplesmente chegar lá no insta dele e falar ó fulano vem aqui no meu podcast tem alguma maneira um pouco mais tem seria o que? é assim se tu não estás a receber aquilo que tu queres é porque não estás a dar aquilo que as pessoas querem ok quer dizer quando tu vais convidar alguém para alguma coisa tu tens que dar primeiro pois e dar o que? elogiar o trabalho reconhecer o trabalho seguir o trabalho há pessoas que me convidam para vir a um sítio qualquer quando nunca interagiram comigo mas dizem logo vem cá e eu digo ok mas também uso outra técnica que aprendi no mundo da espionagem todas as pessoas merecem primeiro o café o segundo sou eu que decido olha que interessante quer dizer quando a pessoa vem falar comigo este café é o vir deixa o vir por muito parvo que pareça todas as pessoas merecem um café mas depois de eu conversar com a pessoa aí eu já decido o segundo claro é ou não é Chico? até o Chico sabe disso e aqui por isso tu ouves a pessoa no sentido que é deixa-me ouvir o que é que ela tem eu quando tomo o café contigo primeiro se tu me elogias no meu trabalho se valorizas o meu trabalho e se eu sinto que o meu trabalho vai ter impacto na tua comunidade que é este o grande objetivo eu mais facilmente eu vou agora se eu digo vem cá ao meu podcast para eu ser o melhor vem cá ao meu podcast para eu promover os meus produtos vem cá ao meu podcast para eu fazer isto eu sentindo isto mais dificilmente aceito agora todas as pessoas merecem um café olha só o segundo é estupecite pô sensacional pô muito muito bom pá acho que já é tem que assinar aqui olha peraí peraí que aqui nós vamos assinar esse livro torne-se um decifrador de pessoas Alexandre muitíssimo obrigado peraí deixa eu colocar aqui porque esse aqui vai ter um canto especial não só na prateleira na minha cama ali também porque esse é um assunto super interessante que eu também tenho vontade de aprofundar o meu conhecimento nisso aqui né Chico pronto até o Chico concorda é o Chico é o Chico está aqui está sensacional e tem aqui uma coisa gira que é quando fazes a rúbrica se colocas o ponto são pessoas de opiniões fortes olha e eu está aí com o Alcambro aqui é boas decifradelas um abraço para o Rafa olha é o que diz que a minha letra é decifrável muito obrigado sensacional foi mesmo um prazer obrigado obrigado agora enfim para as pessoas que querem conhecer mais o seu trabalho você não tem nada aberto ao público aqui hoje a não ser uma mentoria a não ser uma mentoria que eu faço algo por gosto mesmo não é nada muito profissional não há funis não há nada não há contratos é uma mentoria onde eu falo sobre vários temas e as pessoas aparecem vão tem um valor associado para depois haver também compromisso de resto mas é um valor muito reduzido mas essa mentoria como é que é? é online? é online é para todas as pessoas quem quiser quem quiser como é que pode? Instagram decifrar pessoas está lá a informação ah está lá a informação quem quiser está disponível eu já te sigo igual já te falei eu já tinha visto esse seu TED Talk há uns 4, 5 anos atrás achei super interessante obviamente já vi o livro por aí e recentemente nos encontramos então fico muito feliz que o nosso caminho tenha se cruzado novamente obrigado obrigado muito por ter vindo aqui achei sensacional tem certeza que o pessoal adorou então siga lá é decifrar pessoas no Insta que é sua rede principal hoje é o Insta então decifrar pessoas mais uma vez Alexandre obrigado valeu pessoal um abraço até a próxima com mais podcast de proposta aproveita assina dá o gosto comente se você gostou e eu tenho certeza que vocês gostaram e se não gostaram comenta bem também de qualquer jeito porque foi sensacional um beijo no coração até a próxima valeu viver com o propósito o podcast